Hoje, milhões de brasileiros receberam a primeira parcela do 13º e a Patrícia Lages está aqui conosco para nos dar algumas dicas sobre como usar esse dinheiro. E aí, Patrícia, gasta ou guarda? Um pouquinho de cada coisa, né, Cris? Boa noite para você e boa noite para você de casa. Como a gente viu no início do jornal, a maioria das pessoas pretende mesmo é gastar o dinheiro extra que entra agora no fim do ano. Mas depois de um 2020 tão difícil, o melhor que as pessoas podem fazer é primeiro pagar as contas atrasadas. Mais de 66% dos brasileiros estão inadimplentes e para essas pessoas o foco principal deve ser quitar as dívidas. O ideal é pagar primeiro as contas com juros mais altos, como o cartão de crédito e o cheque especial. E mesmo que não dê para quitar, é uma boa hora para negociar. E aí, quem não tem dívida, é prudente guardar, nem que seja um pouquinho, né, Patrícia? Prudente, Cris, sempre é, né, sem dúvida, porque o início do ano também vai trazer várias despesas. O principal motivo do endividamento no Brasil é justamente a falta de planejamento financeiro. E quem prevê as despesas com antecedência corre menos riscos. Então, lembre-se que logo no comecinho do ano vem aí, IPTU, IPVA. E para quem tem filhos, ainda tem material escolar. A melhor opção é fazer uma reserva para as despesas futuras e diminuir os gastos extras. Dar preferência para as lembrancinhas em vez dos presentes pode ajudar a manter as contas em dia. comemorar a chegada de um ano novo, sem dúvida, é muito bom. Mas, sem dívidas, é muito melhor. Cris. Felizados de quem tem 13º, né, Patrícia? Exatamente. Obrigada, boa noite.